Agora sim hein rapaziada, seja bem vindo aqui a mais uma parte do vídeo, parte final até a descida aí pro Rio de Janeiro né Quem acompanhou a primeira parte aqui da viagem, a gente saiu lá de Sorocaba Foi até uma viagem longa né cara, teve bastante carregamento também de mapa Então a gente saiu lá de Sorocaba e desceu aqui pra Rio de Janeiro mano E a gente fez a primeira escala ali nesse posto aqui né Agora a gente vai descer a serra, daquele jeito botando pressão, tomando bastante multa né, pra perder a habilitação aí E vai ser show de bola, espero que vocês curtam a viagem aí Tava zoando né rapaziada, não vou ficar tomando um monte de multa, vou tomar só um pouco de multa Mas vamos pegar o retornozinho aqui na frente Vamos dar a volta lá E aí a gente faz aí o final da viagem Com aqui o Irizá né mano, Irizá top cara, gostei desse ônibus hein Então é isso aí rapaziada, vamos que vamos Serra das Arara é o que liga Você que é abuseiro aí já deixa aquele like pra fortalecer E vamos que vamos Quem não é abuseiro também né mano Quem curte nosso conteúdo aí já dá aquela moral Sei que tô ligado, tem uns inscritos fechamento aí que Independente do conteúdo, sempre dá o like aí, sempre comparece também, comenta Tá sempre incentivando aí né A gente ia gravar mais e mais vídeos mano Então é isso aí rapaziada, agradeço a geral aí, vamos que vamos Fazer aqui o final da viagem Espero que dê bom na serra hein cara Aquela olhada no retrovisor ali Pra não tomar multa à toa Aumentar um pouco aqui essa luz Eu acho que o WTDS tá escuro pra caramba velho Com exceção aí das árvores fluorescentes né Vambora passar aqui de novo Passar nos cones da PRF ali né Opa Freia, 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 freia Eu vi que deu treto ali meu irmão Já imaginei aqui o O caminhão freando com tudo na minha frente aí cara Então bora jogar aqui pra esquerda Só pra ultrapassar ele mesmo Fiscalização eletrônica aí já comendo solta Então vambora galera Bora que essa descida aqui é top Tive que fechar o carinha ali né Sem querer Sem querer querendo Acho que vou fazer meu esqueminha aqui rapaziada Vou botar aqui 60 por hora Botar o freio motor e a marcha 12 Vamos ver se é isso mesmo né Que aí ele não passa de 60 Vamos ver aqui Ô guerreiro vai pra lá O ônibus é muito diferente do caminhão na questão de ângulo do volante cara Aqui no word bus tem que virar muito mais o celular do que no word truck Isso que eu jogo com a sensibilidade no máximo né cara Pra evitar virar o telefone demais aí Mas não adianta muita coisa não cara Ó vocês podem ver galera Eu coloquei ali a velocidade Automática de 60km Botei na última marcha e botei o freio motor acionado Então ele mantém cara Nos 60km Aí não vamos tomar multa Até chegar lá Quem quiser tá fazendo aí mano O esquema é esse hein Vamos de boinha Vamos descendo aí Tranquilo Suave na nave Mudar de faixa aqui Os pés de breque aí já tão cansados já Tão descendo igual mais veiote Então vambora acelerar cara Que nem adianta ter pressa né galera O negócio é curtir a serra Pra não tomar multa também né Tá sempre de olho Desse jeitinho a gente chega lá sem ter prejuízo mano Retorno Será que eles vão lançar a cidade de Niterói mano Podia colocar né Ou Angra dos Reis mano Se vocês colocarem Angra dos Reis Vai ter que meter um marzão lá Aqui Angra dos Reis tem um É região Região de tem mar né Esqueci como é que chama essa região né Região dos lagos Tentar lembrar qual túnel que é esse aqui mano Porque esse túnel aqui é quadrado Olha os cara Agora não precisa mais de Ligar o freio motor Vamos deixar só o busão aí Na velocidade dele padrãozinho Tranquilo De boa Seriamente não sei qual seria esse túnel aqui não Ainda mais sendo dividido assim em duas partes Vamos lá E aí E aí E aí E aí Aqui parece bastante A Avenida Brasil Só que a Avenida Brasil Não tem tanto de radar não Vou jogar para o lado Aproveitar que não está vindo o carro Vamos ter que dar a volta lá por trás Para parar ali No pátio da rodoviária Novo Rio Olha o busão como é que vem Vem a milhão Vou até jogar para cá para ele não entrar na minha frente Oh louco, passei direto Eu fiquei tentando acertar aqui o botão de desativar A velocidade automática ali Só que o meu dedão Tem que ficar apertando um monte de vezes para tentar acertar Parece que eu nasci com os dedos do pé na mão Os dedos grosso para caramba Olha o carro baixo Esperar o bonito se arriscar ali Virar lata de sardinha Agora sim rapaziada Chegamos aqui Rodoviária Novo Rio Missão cumprida Viagem foi top demais aí Com o Irizá Show de bola Curti para caramba o busão É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado também das viagens Vou trazer mais bastante vídeo aí De World Blues Bastante viagens aí para nós Agora começou a chover Ainda bem que a gente já chegou Pegar uma chuva na serra lá ia dar ruim Beleza rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo aí Valeu por ter assistido É nóis E fui Tchau